E com as fortes chuvas dessa época com ventos fortes e temporais, quatro estados se uniram para juntos tentar evitar transtornos causados por esses eventos climáticos. Alagamentos, quedas de árvores e casas destelhadas. Alguns desses desastres aconteceram por causas naturais como fortes chuvas e ventos intensos. Os governos do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro firmaram um acordo para trabalharem juntos na prevenção e enfrentamento dos acidentes. Na prática, as ações começam no CIMEPAR, que monitora as áreas que podem ser atingidas. O CIMEPAR desenvolveu um software de comunicação chamado Centro Virtual, no qual a gente integra os diferentes centros operacionais. Em determinado horário, então, todos, como se fosse uma videoconferência, todos acabam fazendo essa integração e essa troca de informação meteorológica para que os alertas sejam comuns às três regiões ou quatro regiões que estiverem envolvidos. O processo de prevenção de desastres naturais vai envolver principalmente o CIMEPAR, o Instituto das Águas e a Defesa Civil. O objetivo é garantir o atendimento rápido e capaz de minimizar os estragos. O nosso foco principal é a prevenção. É importante também a gente citar que esse trabalho que foi feito, ele foi um projeto piloto que nós fizemos para o litoral, que foi colocado em prática e foi validado, né, as ações dos órgãos do Estado no momento de um desastre. Porém, a gente tem uma capacidade de articulação que pode ser rapidamente mobilizada para qualquer região do Estado do Paraná. Hoje, o Paraná conta com um plano para mobilizar os órgãos estaduais responsáveis pelo atendimento em casos de emergências no litoral. Ele foi elaborado em junho de 2011, após as fortes chuvas que atingiram a região. As primeiras informações de alerta quanto à previsão do tempo são levantadas pelo CIMEPAR, que repassa a Defesa Civil. Ela, então, vai reunir os técnicos envolvidos para coordenar quais ações precisam ser tomadas. Esse plano, ele contempla, na verdade, 28 ações, então, de diversos órgãos estaduais, que vão desde o monitoramento, na resposta, no transporte de pessoas, seja por meio aéreo, por meio terrestre, na dragagem de canais, na abertura de estradas que foram interditadas, na reconstrução de pontes, no apoio humanitário, na montagem de abrigos. Com a chegada do verão, a população e a intensidade das chuvas aumentam no litoral. Algumas ações do Instituto das Águas já estão previstas para as praias. Participar do processo de monitoramento hidrológico, atuar na limpeza pública dos municípios litorâneos, principalmente os municípios balneários, ali, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, e também atuar muito fortemente na limpeza dos canais de macro-drenagem. Todo esse trabalho é feito por nós, além também da limpeza da areia das praias, para fazer com que o pessoal também possa ter mais conforto na hora de acessar o seu banho.